E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui o milho convencional que eu tenho, o milho pamonheiro é o AG1051 da Semis, qual foi o manejo que eu fiz no pré-plantio para poder controlar as plantas daninhas lógico que pode gradear antes para poder plantar, mas caso você não tenha tempo ou não tenha maquinário disponível as plantas daninhas estiverem grandes e tiver que plantar, como que dá para fazer, como que dá para controlar essas plantas daninhas sem afetar o milho? Vou te mostrar aqui dois experimentos que eu fiz aqui na roça Ó, vocês podem ver, o milho já germinou, está em V2 mais ou menos, está com 15 dias, germinou bem, coloração boa Desenvolvimento bom, o milho está bom Tem um talhãozinho aqui, esse é um E ali na frente, onde está seco ainda, as daninhas, é outro talhão São dois experimentos Ó, aqui ainda está secando E aqui ó, e está germinando agora também E aqui já está em V2 e praticamente já acabou as plantas daninhas Qual que é o manejo que eu fiz no milho convencional para o manheiro 1051? Primeiro, eu não tinha trator, não tenho na verdade E não ia conseguir trator disponível para poder plantar É, gradear na verdade Eu utilizei dois tratamentos Nesse primeiro talhão, onde já nasceu Eu plantei o milho, semiei ele E no outro dia eu entrei com glifosato Aqui eu utilizo o Zap 720WG Plantei hoje, amanhã eu já entro com o Zap Usando a dose de 1 kg por hectare Lá no outro talhão de trás Eu usei também o Zap 720WG, o glifosato Só que eu passei o glifosato E depois de 4 dias eu semeei o milho Muita gente tem medo de fazer esse tipo de aplicação Tem medo de utilizar o glifosato e dar frito na planta Ah Leonardo, eu tenho medo de plantar e aplicar E também tenho medo de aplicar e com poucos dias já plantar Então eu vou mostrar para vocês agora os resultados Que eu tive aqui na roça Primeiro teste Semei hoje, apliquei amanhã Olha o milho do jeito que está vindo Coloração boa Bom desenvolvimento Uniforme Está vindo bonito Não deu fito Não prejudicou o desenvolvimento inicial Não segurou semente Mesmo ele não sendo um pré-emergente Germinou normalmente E o milho bonito Então é algo que dá de se fazer Não tem problema Não precisa ficar com medo Outro detalhe é o que O pessoal fala Ah Leonardo Mas está chovendo Você aplicou e choveu Pessoal tem 20 dias aqui Que está chovendo todo dia Eu plantei Choveu No outro dia eu apliquei E choveu também Não tive problema Leonardo Mesmo assim eu tenho receio Tenho medo De plantar hoje E aplicar amanhã Tudo certo Isso acontece Eu também tive medo aqui Então vamos para o teste 2 Essa segunda área Passei o glifosato E com 4 dias Pós aplicação Semei Está germinando normal Matou todas as plantas Doninhas Secou o terreno Limpou Ficou top Ficou com medo De plantar e aplicar Aplica E com 4 dias Semeia Olha como a área Ficou boa Limpou Totalmente Praticamente E o milho Está aqui hoje Com 4 dias Começando a germinar É isso aí Que eu tinha para falar Esse estágio inicial Do milho Qualquer dúvida Pode mandar mensagem Para mim aqui Nos comentários Pode entrar no nosso Instagram A gente tem um TikTok Também Onde a gente faz postagem Todos os dias E se vocês quiserem Que eu continue Com o desenvolvimento Desse milho Mostrando desenvolvimento E as outras Os tratos culturais Os prós Escreve aí nos comentários Que eu continuo Os vídeos para vocês Tchau 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 Tchau